Bem amigos, novidade na estrada sempre permitindo de algum lugar, sempre trazendo uma novidade para vocês, hoje nós estamos aqui na região de Brigadeiro Tobias, vamos seguindo em direção a Sorocaba e vamos conhecendo mais um pouquinho da região aí pessoal, estamos fazendo um teste aí agora com a câmera fora do veículo, então nós não vamos atingir grandes velocidades, até porque nós estamos com a câmera fora do veículo, eu 100% não confio naquele suportezinho que está ali fora, entendeu? Então, o que acontece? Vamos devagarzinho aqui, com paciência, com tranquilidade, e vamos aí apreciando aqui as belezas da região pessoal, você que está chegando aqui nesse canal aqui, aperta o botãozinho vermelho, se inscreve todo dia às 8 horas da manhã, nós temos uma novidade aqui no canal, sempre transmitindo de algum lugar do nosso país, lembrando a todos que nós temos a nossa série fixa colocando o pé na estrada todo domingo pela manhã, todo domingo à tarde nós temos a nossa série Cortando Verde e toda segunda-feira a gente estreia com uma cidade nova no canal pessoal, é simples assim, é o que tem para hoje, vamos seguindo aqui, estamos aqui na rodovia Raposo Tavares, vamos entrar ali na Avenida São Paulo, vamos seguir até a região central de Sorocaba, onde lá estaremos finalizando o nosso vídeo. Lembrando que o bairro de Brigadeiro Tobias, nós já temos aqui no canal, vou deixar um cardzinho para vocês, eu peguei ali da saída do bairro, estamos seguindo em direção à região central. Brigadeiro Tobias é um bairro afastado, bem afastado aqui, mas ainda é Sorocaba, tá? Para vocês verem como Sorocaba é relativamente grande, parece ser um município pequenininho, mas não, é um município bem grande pessoal, bem grande mesmo. Então, vamos avançando aqui, ó, aqui nós temos a saída para a rodovia Celso Charuri em direção a São Paulo, em direção ao bairro do Éden, em direção à cidade de Itu, em direção à cidade de Campinas, enfim, todas essas regiões aí, tá? A próxima saída já é a saída em direção à Avenida São Paulo, a qual nós deixaremos aqui a rodovia. Vamos seguindo aqui, nós estamos aqui em uma velocidade de 80 km por hora, estamos indo um percurso bem tranquilo, eu já havia mencionado, é o primeiro vídeo que eu gravo com a câmera pelo lado de fora, e a gente está fazendo um teste, onde eu não quero avançar grandes velocidades, porque eu não confio 100% no suporte, né? E a câmera é relativamente cara, né? Você cair é PT, tá? Visco que você corre, né? Mas vamos lá, vai dar tudo certo. Estamos entrando aqui na Avenida São Paulo, tá? Seguindo aqui a Avenida São Paulo, uma avenida muito linda, uma avenida muito bela, um cartão postal aqui na entrada da cidade, claro que chegando pela Raposo Tavares, tá? Vocês vão observar agora as belas imagens da região, só se atentem para o detalhe que essa via é limitada a 70 km por hora, ok? A via é limitada a 70 km por hora, então demanda aí um certo cuidado, demanda aí uma certa atenção aí, pessoal. Aqui, a nossa direita aqui é o acesso aos condomínios, né? São vários condomínios aqui na região, vários condomínios com o nome de Olga, né? Residencial Olga 1, Olga 2, Olga 3, assim vai. Tanto Olga aqui na região que não é brincadeira não. Vamos avançando aqui. Olha lá, Olga Ville. Isso aí, ó. Residencial Olga Ville. Era o que eu acabei de falar agora, ainda há pouco, né? São vários condomínios aqui com o nome de Olga. Inclusive, pessoal, aqui à direita nós temos o Shopping Granja Olga. O Shopping também tem o nome de Olga, tá? Aqui, ó. É Shopping Olga, na realidade, não é Granja Olga não, é Shopping Olga, tá? Que é o centro comercial ao lado do Shopping. Aí, o residencial aqui é a Grê Residencial Granja Olga. Residencial aqui à direita. Uma pequena confusãozinha aí, mas... Devemente corrigida, atempoado. Mas olha que cenário lindo, pessoal. Olha quanto verde aqui na chegada da região. Olha que tranquilidade, olha. Isso aí, ó. Vamos avançando aqui com tranquilidade, curtindo aqui as belezas da região. Essa via aqui é limitada a 70 por hora. Refresco aí nos nossos pneus. Dá uma abaixada na temperatura. É, o pneu tá com 42 graus de temperatura. Vamos ver daqui a pouco o pneu baixou. Essa via aqui é uma via monitorada. Então, pega leve. Pega leve, porque senão você vai arrumar problema. Entendeu? Entendeu? Mais um radazinho de 70 por hora. Lembrando que nós estamos na Avenida São Paulo, pessoal. É a avenida que tem o nome do estado. É a avenida que tem o nome da capital do estado. A Avenida São Paulo. Isso aí, ó. Avenida São Paulo não é particularidade somente em Saracaba, não. Tem outras regiões aí, hein. Acredito que tem Avenida São Paulo em São Paulo também. Eu não tenho certeza, não. Mas em outras regiões eu já passei. Só não me recordo. Não é um nome assim tão comum, né. Mas eu já passei por uma Avenida São Paulo, uma Rua São Paulo em alguma outra cidade aí. Tem várias cidades aí que eu passei que os bairros inteiros eram nomes de estados. Aí tá saindo uma obra grande aqui, ó. Tá saindo aqui, ó. Ó. Um supermercado Confiança. Olha aí. O mercado Confiança tá crescendo muito aqui na região. E, na verdade, ele não é um supermercado, né. Ele é um hipermercado. Porque é um mercado que tem de tudo. É estilo... Estilo extra. Então, vamos falar dessa forma. Estilo um carrefour da vida. Entendeu? Tem de tudo lá dentro. Você procura, você acha. Entendeu? Muito complexo mesmo. Então, vamos seguindo aqui, ó. Conhecendo mais um pouquinho da região. Hoje, passando aqui pela Avenida São Paulo. Olha só que trecho lindo. Trecho muito belo. Entendeu? Então, hoje eu não tô focando aqui no nome dos bairros. Nós estamos focando aqui nas belezas da região. E estamos seguindo aqui na direção para o centro da cidade de Sorocaba. Aqui, à direita, nós temos aí um mercado da rede Paulistão. Acabamos de passar por um quebra-mola. Redutor de velocidade. Enfim. A lombada. Bom, qualquer um dos três nomes. Cada região tem seu nome. Você vai entender o que estamos querendo dizer. Ok? Então, vamos seguindo aqui. Aqui, à nossa esquerda, nós temos o Residencial Paineira. Vamos seguindo aqui, pessoal. Vamos seguindo aqui, ó. Só curtindo aí. Apreciando aqui as belezas. Aqui, nós estamos chegando aqui numa parte já mais comercial, né? Observa aí, ó. Mas, ainda assim, não perde seus encantos. Aqui, nós temos a igreja, pessoal. É. Temos a igreja. Deixa eu ver se eu consigo identificar que igreja é essa daí, pessoal. Essa é a paróquia de Santo Antônio. E ela fica em frente à Praça Coronel Joaquim Stanislau de Arruda. Em frente a ela aí é a praça, tá? Paróquia Santo Antônio. À esquerda do vídeo aí que vocês estão visualizando. Vamos seguindo aí, só. Apreciando aí as belezas da região. Uma área já mais comercial. Mais um semáforo fechado aqui, ó. Observa aqui, ó. À direita aí, ó. À esquerda aí, ó. Nós temos aí a Nutrimed. A Nutrimed, pessoal, ela é um... Meio que uma referência aqui na... Na questão dos pets, né? Porque ela tem farmácia. Ela faz os serviços de banho e tosa. E... Ainda tem o disco de ração, né? Que é um serviço de livra que você liga e recebe na sua residência. Fora que ainda tem um veterinário ali pra te dar um suporte ali, né? Então, você tornou meio que referência aqui na região. Tá? Deixa eu trocar seu pneu aí, ó. Bridgerton. Olha a foquetinha aí, ó. Foquetinha. Minha nossa, antigamente, tá bonita, pessoal. Olha só. Olha o nível. Olha o naipe. É entratada. Olha a rodinha. É. Sorocite suas raridades. Literalmente. Vamos aí, ó. Olha aí, ó. Plaquinha marrom, hein? Zoológico Museu Histórico. Vamos aí. Vamos avançando. Aqui, aqui, a esquerda aqui é a Santa Casa de Milagre de Clórdia. Tá? Bem à esquerda do vídeo aí. Vamos seguindo aqui rumo à região central aí, pessoal. Ainda estamos aqui na Avenida de São Paulo. Ok? Estamos aqui na Avenida de São Paulo. Tranquilidade. Vamos seguindo aqui. Olha aí, mais um canteiro bem arboriçado, com bastante verde, né? Aqui, ó. Agora nós vamos cruzar aqui a via principal do bairro aqui, ó. Avenida Dom Aguirre. Vamos passar por cima dela aí. Acesso ao Zoológico Museu Histórico. Acesso pela esquerda aí. Aqui nós vamos passar por cima da Avenida Dom Aguirre. Rapaz. Olha a arquitetura desse prédio aqui, pessoal. Arquitetura de novos anos antigamente, ó. Bem antigamente mesmo. E aí, à esquerda do vídeo? Entendeu? Legal, né? Vamos avançando aqui. Pessoal, essa praça aqui, ó. É a praça do canhão, pessoal. Olha aí. Aproveitar aqui, ó. Esse emáforo tá vermelho aí, ó. Bem no central do vídeo aí, ó. Bem na central do vídeo aí, ó. Lá em cima tem um canhão. Focado justamente pra nós. Olha só. Que situação, hein? É. Vamos ter que sair da reta aqui. Se aquele canhão dispara. Nem como fugir, pessoal. Bem no central do vídeo. Não sei o que lá, né? Então vamos avançar aqui, senão a gente vai fechar o foco ali. Então, Praça do Canhão. A nossa... Esquerda. Nós estamos aqui na Rua Souza Pereira. Na verdade, o nome dessa praça aqui é Praça Arthur Fajado. É, Fajado não. Fajado. Como ela tem esse canhão aqui, e tem a sua história aí, então o que acontece? Todo mundo apelidou ela de Praça do Canhão. Tá? Essa aqui é a Praça Doutor Ferreira Braga. À esquerda do vídeo. Então, chafariz ali. Tá? E nós estamos chegando aqui na região central, pessoal. Já estamos aqui no centro. Aqui já é centro de Sorocaba. Tá? Então, você que chegou até esse ponto do vídeo aí, já deixa o likezinho aí. Nós vamos finalizar ali na 7 de setembro. Tá? Deixa o likezinho aí. Que é importante aí para o crescimento do canal. Tá? Dessa forma o YouTube vai estar indicando nossos vídeos aí pra outras pessoas que não são inscritas do canal. É... Quero desejar a todos aí uma semana abençoada. Olha aí, ó. Grand Hotel Royal. Esse aí é o top do top do top das galáxias, né? Então, é que ele tá posicionado aqui no centro. Essa aqui é a rua Álvaro Soares. Tá? Então, eu quero desejar pra vocês aí uma semana abençoada. Que Deus possa estar abençoando cada um de vocês aí nas suas devidas profissões. No pessoal, no profissional, no emocional. Enfim, que Deus te abençoe e fique poderosamente. Diretamente aqui do centro de Sorocaba. Nós vamos finalizando mais esse vídeo aí com chave de ouro, pessoal. Curta mais um pouquinho das belas imagens da região. Não deixe de voltar amanhã às oito. Porque eu estou indo nessa, pessoal. Fui! 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma